Vamos falar um pouquinho do bloqueio da 99 Pop e as contas dos motoristas que não conseguiram manter a sua taxa de... Como é que é o nome da taxa mesmo? A 99 Pop? É uma taxa de cancelação, de cancelamento invertido, tá? Essa é a verdade, tá? Gente, eu tô vendo muito motorista revoltado porque foi bloqueado por 5 dias. A 99 Pop avisou que ia fazer isso. Ela avisou. São regras que os aplicativos impõem e a gente não tem uma regulamentação e, pelo visto, se a gente tiver uma regulamentação, não vai ser uma regulamentação decente, a gente vai perder. Ao que tudo indica, a regulamentação tá vindo não para a defesa do motorista, simplesmente para fazer o motorista pagar impostos, tá? Essa é a impressão que a gente tá tendo. De resto, não se está discutindo. Não foi discutido o resto, né? Os absurdos que os aplicativos fazem e que nos cobram, né? E, além de tudo, querem porque querem porque querem ser empresas de tecnologia. Não tem nada a ver com empresas de transporte. Hoje, transporta praticamente o Brasil todo porque quebraram as empresas de transporte público em grande parte do país. Tô mentindo? Não tô, né? Porque o valor hoje é praticamente o mesmo dos ônibus, né? Quando não, ainda menos, tá? Para carregar mais de uma pessoa. E a gente não tem nem possibilidade de escolha. Mas são empresas de tecnologia, é o que se diz. E eles fazem as regras como eles querem, já que não existe uma regulamentação. Simplesmente isso. E se existir a regulamentação, pelo jeito, não vão mexer nessas coisas. Vão seguir fazendo as regras, ou seja, a gente tá ferrado. E a nossa só cabe se adequar. Então, para quem tá revoltado, para quem tá bravo, não tem outro jeito, entendeu? Tu vai ter que se adequar. Sinto te dizer isso, também me revolta esse tipo de coisa, mas é a verdade, tá? Não é muito diferente do aplicativo da Uber. O aplicativo da Uber, ele diz que é para te tentar não passar de 30% de taxa de cancelamento, senão tu corre o risco de perder tua conta. A 99 Pop, ainda pelo menos, né? Antes de te bloquear, a 99 é mais difícil bloquear do que a Uber, ela vai lá e te dá uns ganchos, te dá uns ganchos, até que um dia ela vai te bloquear definitivamente. Se eu não me engano, a maioria das cidades, ela mantém uma taxa aí, tu tem que manter acima de 60% ou 50%, varia de cidade para cidade, né? Não é uma taxa muito difícil de tu conseguir manter, já que tá envolvido diretamente com o cancelamento, gente. Simplesmente, tu não aceite a corrida, entendeu? Se a corrida é ruim, é a mesma lógica que a gente faz no aplicativo da Uber. Tenta não aceitar a corrida. Se tu aceitar a corrida, é porque tu pensou na corrida, que é interessante para ti, e tu vai e faz. Salvo algumas coisas que acontecem, às vezes, né? E a principal delas é que o aplicativo da 99 Pop, hoje, tá? Ele aparece o card de chamadas na tela inteira. Para quem trabalha com um celular só, isso é terrível, né? E tu acaba por aceitar as corridas quando tu tá mexendo no WhatsApp, por exemplo, ou mexendo no YouTube, ou mexendo no Instagram, tu aceita sem querer. Mais uma vez, eu reforço. Cabe a ti dar um jeito de comprar outro telefone para ficar somente com o aplicativo de telefone, entendeu? É o que eu faço há muito tempo, e é o que a gente ensina aqui há muito tempo. É certo? Na minha cabeça não é certo. Na minha cabeça, aceitei sem querer, eu cancelo e deu, não vou ser cobrado em nada. Entendeu? Desde que eu não deixo o passageiro esperando muito tempo, ou faço sacanagem com ele, force ele a cancelar. Só que os aplicativos não enxergam dessa forma. Simples assim. Então, tu vai acabar tendo que comprar o telefone de 200, 300, pila aí o telefonezinho, só para ficar único para aquele aplicativo, que é o que eu tenho hoje. Um só para 99 Pop, um só para Uber. Tá? É o jeito. Tem outras situações, óbvio que a gente cancela, porque a gente tem que cancelar mesmo. Tá? Porque a corrida se transforma em outra coisa. Às vezes o passageiro altera o local de embarque. Às vezes o passageiro altera o local de destino. Tá? Muitas outras vezes, tá? A gente tá chegando no local, o local é um local de risco, nos traz risco. Tem alguma coisa que chama atenção e nos traz risco ali? Né? Que é outra sacanagem, né? Só conta como taxa de cancelamento com risco se realmente é uma área que a 99 Pop decidiu de risco. Como se qualquer lugar não pudesse se transformar em uma área de risco, dependendo do que tu tá enxergando. Né? Fora o tempo que a 99 Pop coloca, que 5 minutos te espera. É um absurdo 5 minutos a gente ter que esperar o passageiro para poder pegar a taxa de cancelamento. É um absurdo. Mas, enfim, né? Eles estão fazendo as regras deles. E a gente, como é uma classe desunida, uma classe, né, que não tem força pra nada. Quando a gente tenta fazer uma paralisação de meio dia que seja, a maioria não para e não ajuda. Querem uns se aproveitar nas costas dos outros porque pensam que vai ter dinâmica, vai ter mais coisa pra fazer. A classe desunida, né, acaba por ser escravo, vamos dizer assim, né? É isso que acontece. É dessa forma. Então, como a gente não tem força, a gente acaba tendo que aceitar as regras que eles fazem e ponto final, tá? Um absurdo, Roberto, dizer que eu tenho que comprar outro telefone pra resolver. Sim, porque eu não vou conseguir resolver pra ti e ninguém vai conseguir resolver essa parte, entendeu? Do cancelamento. Tu vai ter que cuidar. Tem outra coisa que a gente sabe que acontece. Até eu não tenho isso aqui. Se eu não me engano, é um multiplicador que tu tem que manter. Da 99 Pop tem algumas regiões do país que tu tem que manter a taxa de aceitação acima de 80%, alguma coisa desse tipo. Eu não me recordo desse tipo de corrida com multiplicador aqui, pra mim. Não me recordo. Eu lembro que ano passado tinha umas seguidinhas, tá? Que tu não podia recusar nenhuma corrida. Então, o que o pessoal faz? Imagino eu que faz ou fazem ainda ou só faziam, né? Em vez de tu pegar e não aceitar uma corrida pra te continuar com esse benefício, independente do benefício que seja, tu ia lá e aceitava e cancelava a corrida, né? E eu sei que muita gente já fez isso. Eu, inclusive, já fiz. Me lembro quando isso chegou há muitos anos atrás. Acho que era antes da pandemia ainda, entendeu? Eu cheguei a fazer dessa forma também, todo mundo fazia, porque não tinha regra. A 99 Pop possivelmente notou que os motoristas estavam fazendo isso. Notou, porque não é difícil pra eles notarem isso. O grande número, quando eu coloco em determinada região, as seguidinhas ou o multiplica que tem que manter a taxa de aceitação maior, dobra o número de cancelamentos de toda a região. Gente, é óbvio que a empresa vai tentar se proteger dessas coisas. Entendeu? Então, tipo assim, cabe a gente, infelizmente, se adequar a isso. Tô dizendo pra te fazer corrida ruim? Não. Tô dizendo pra te avaliar bem a corrida antes de aceitar pra não precisar cancelar. Avalia bem. Eu, na 99 Pop, por exemplo, né? É um aplicativo... Eu, quando eu tô em Porto Alegre, hoje em dia, que eu trabalho mais, final de semana mesmo, né? Que eu pego mais pesado. Final de semana, o que eu faço com a 99 Pop? Na 99 Pop eu jamais trabalho em Porto Alegre, por exemplo, se não for somente no cartão. Jamais. Jamais. Porque eu sei que as corridas no dinheiro me jogam todas, praticamente todas, pra local ruim. Entendeu? E o que eu não vou conseguir sair de lá é o que eu vou ter que sair vazio. Então eu boto só no cartão. Toca muito menos, toca muito menos. Mas é mais um critério de eu poder avaliar. Vamos supor que eu aceitei uma corrida. Bah, essa corrida aqui não é tão boa. Tô indo fazer. Tô com uma melhor da Uber. É óbvio que eu vou cancelar. Mas eu tenho... A minha taxa tá em 83% eu olhei de manhã. Esqueci o nome da porcaria da taxa na 99 Pop ali. Minha taxa tá em 83%, tá? Então, tipo, tá uma taxa boa. Que é um sinal que eu realmente não cancelo. Entendeu? Mas a quantidade de corridas que eu tinha feito ali foram 35 corridas que eu realizei e 7 que eu recusei no período de 30 dias. Então pra vocês entenderem como realmente eu trabalho muito menos na 99 Pop do que na Uber. Mesmo assim, ainda tem finais de semana que eu faço mais dinheiro da 99 Pop do que na Uber. Entendeu? É tudo uma variação. É tudo tu tentar se adequar da melhor forma possível. Tá? Pra quem trabalha com mais de um aplicativo, que é o correto, é o que a gente tem que tentar. Uber, 99 Pop, InDrive e outros aplicativos regionais que tem por aí. Entendeu? Às vezes que se exploda a taxa. Vou ficar 5 dias sem essa bosta aqui, beleza. No outro mês, pode ser 10 e continuar, 10 dias já começa a pesar. Depois disso, 15 dias no mês, também começa a pesar. Entendeu? Só que pra quem trabalha única e exclusivamente, que tem muitos por aqui, tá? Que trabalham exclusivamente com a 99 Pop, vão ter que se adequar pra não ficar alguns dias parados. Não tem jeito. Entendeu? Ou, em situação que não tem essas promoçõezinhas aí, essas vantagens que a gente possa ter, né? Tu ajeita bem, bem tuas taxas pra tu poder fazer essa manhãzinha de aceitar e cancelar pra não perder dinheiro. Entendeu? Só que sempre não vai dar certo. Né? Tua taxa vai ficar abaixo dos 50% ou 60% que eles cobram em grande parte do país. Infelizmente, a gente não tem o que fazer. E ninguém vai conseguir resolver isso. Né? Nem a regulamentação, nem nada. Pelo jeito, a gente vai ficar nas mãos dos aplicativos ainda por muitos e muito tempo eles fazendo o que eles querem, né? Não sei se vocês têm alguma outra ideia sobre isso. Mas é o que eu vejo é isso. Vamos ter que se adequar e não tem jeito. Tá bom? Triste? Revoltante? O aplicativo diz que a gente não pode ter vínculo empregatício, mas fazem as regras como se assim fosse, né? Como se tivesse vínculo empregatício. E ninguém faz nada e ninguém resolve nada. Poder público, justiça, governo. Todos imundos. E não estão nem aí pra nós. Essa é a verdade. Um abraço. Se inscreva no canal, ative a bosta do sino. Deixa a tua opinião sobre o assunto.